A gente falou sobre vários assuntos importantes, desde a discussão sobre aumento do estrangeiro até realmente a questão do VAR, arbitragem, acho que foi bem proveitoso, estavam todos os clubes aqui, a gente conseguiu trocar um pouco de ideia, entender um pouco do CNM, o que ele queria em relação à arbitragem, acho que a arbitragem foi um tema que demorou um pouco mais. E o presidente de São Paulo saiu muito satisfeito com a maturidade dos clubes. Concordo, acho que a gente está melhorando o nível de conversa, a gente está tentando buscar consensos, a gente está tentando trazer melhores práticas de outros campeonatos para realmente aplicar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro também. Para você foi uma coisa especial participar desse Conselho Técnico da Série A, devolver o Vasco ao seu devido lugar? A seu habitat natural, acho que o Vasco realmente está no momento, a gente cada vez mais tem feito investimento, a gente entende que o Vasco sempre foi um time de Série A, a gente passou por alguns problemas no caminho, mas é muito mais fácil a gente, logística, o Vasco realmente é um time de Série A e ninguém tem discutido isso. Agora, vai abrir o campeonato contra o Galo, lá em Belo Horizonte, e depois recebe o Palmeiras no Rio de Janeiro, duas tacadas nas duas primeiras... Essa é a Série A, não adianta eu estar reclamando de um lado, mas a Série A é formada por grandes clubes, acho que o Vasco está se preparando, está trazendo atletas internacionais de seleção para que a gente possa disputar esses campeonatos da melhor forma possível. Vocês discutiram o negócio de cair 3 e não 4? A gente foi conversado no final, é algo que a CBF entende que é uma discussão mais ampla, que demanda um pouco mais de debate, impacta em várias séries do campeonato brasileiro e a gente ficou de se reunir na medida que começar o campeonato para que realmente a gente tenha a melhor concepção para o Brasil, porque na verdade o Brasil é o único país no mundo que tem essa questão de 10 em 4. Mas se valesse isso para o ano passado, o Vasco não subiria? Acho que a gente tem que pensar no produto, acho que a gente está pensando no produto, a gente cada vez mais tem que melhorar o produto, como produto, você ter 20% sempre caindo acaba também sendo um produto difícil, isso impacta na cadeia inteira, então a gente está aqui tentando melhorar o produto e a gente tem que pensar em como a gente pode deixar esse torneio mais estável, com os clubes mais saudáveis e de forma mais natural. Essa questão de maracanã, de concorrência? A gente já falou várias vezes, o Vasco da Gama tem interesse, ele tem se aliado a parceiros fortes, estratégicos, para que a gente possa fazer a gestão do maracanã da melhor forma possível. Isso que é o importante, o Vasco não quer o maracanã para ele, ele quer o maracanã para todos. É isso, o nome do nosso consórcio é basicamente esse, maracanã para todos, onde a gente entende que todos os clubes vão poder jogar, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense e o Vasco vão poder jogar e a gente pensando no instrumento público chamado maracanã, onde a melhor eficiência é melhor para a população carioca, que no fundo foi quem pagou um pouco dessas obras. Para a gente fechar, esses desfalques por causa do regulamento no clássico contra o Botafogo, chega a preocupar? A gente está formando um grupo, é um pouco estranho para a gente, na verdade todos os campeonatos têm a questão da inscrição no dia anterior à partida, a gente poderia ter algumas situações esdrústras, onde num jogo de domingo tem um jogador expulso que ia poder jogar no jogo de amanhã, no jogo de quinta-feira, na verdade. É algo para a gente pensar, que de repente mudar o próximo regulamento do Campeonato Carioca para que a gente tenha o melhor produto, de novo a gente está discutindo a melhor formatação de produto. Maravilha, foi bom te ver. Obrigado, agradeço. Maravilha, 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 Maravilha!